Na manhã desta terça-feira, 21, a Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 2ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, 2ª DHPP, Araguaína, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 27 anos, o qual é apontado como sendo o autor de homicídio que teve ampla repercussão na cidade e que vitimou Rodrigo César Rodrigues Silva. As investigações da 2ª DHPP apontaram que Rodrigo veio à Araguaína para trabalhar, sendo que, na companhia de amigos, foi até um estabelecimento comercial no Jardim Mansões Palmeiras, no dia 22 de fevereiro de 2024. Neste local, enquanto estava de costas, foi atacado pelo autor, o qual quebrou uma garrafa de cerveja do estabelecimento e desferiu golpes que perfuraram o pescoço da vítima a qual teve hemorragia massiva de sangue e morreu, mesmo após receber socorro e ser levado para uma unidade de pronto atendimento da cidade. Logo após tomar conhecimento do caso, as equipes da 2ª DHPP conseguiram identificar o indivíduo de iniciais RG, de 27 anos, como sendo o autor do crime. E ao ser ouvido ele confessou a prática do crime, dizendo que assim o fez pelo fato de a vítima ter lhe agredido em outro bar antes do crime, evento que a investigação não confirmou existir em, disse o delegado Breno Eduardo Campos. Em operação policial, deflagrada no último dia 15 de abril, o mesmo homem já tinha sido preso pela polícia civil, após ter sido decretada sua prisão preventiva pela prática de outro crime, em que teria matado outro homem com pedradas na cabeça, fato ocorrido também na cidade de Araguaína. Diante dos fatos, na manhã de hoje, os policiais civis da 2ª DHPP foram até a Unidade Penal Regional de Araguaína, onde deram cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do indivíduo, que já se encontra preso preventivamente desde 15 de abril de 2024.